E olha só, o morador de Laurentino venceu o concurso estadual que procurava o sósia mais parecido com o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan. O locutor Sandro é a cara do véio. Roupas verde e amarelas, dono de uma careca facilmente reconhecida e humor irreverente. Quem vê esse morador de Laurentino chegando aqui na Havan de Rio do Sul, até confunde. Será o patrão Luciano Hang? O Sandro venceu mais de 100 candidatos no concurso É a Cara do Véio, promovido pela TV Barriga Verde em parceria com o próprio Luciano. O concurso começou no fim de maio, anunciado através das redes sociais. O vencedor foi escolhido essa semana através de voto popular no programa SC Acontece. Para ficar mais parecido com o empresário de Brusque, o Sandro perdeu 10 quilos. Enquanto fazia esteira, assistia aos vídeos do Luciano para pegar todas as falas e jeitos. Eu já tenho uma admiração pelo Luciano há mais de 4 anos, já acabo seguindo ele. Então as próprias ideias, o jeito dele, então a gente acabou pegando com o tempo. E todo mundo dizia, ah, tu é parecido, o Sandro é parecido, só que o som era um pouquinho mais cheinho. Emagreci 10 quilos, emagreci 10 quilos para participar desse concurso. Tinha mais de 100 inscritos, fiquei entre os 6, né? E depois ficou os 3 e a gente foi lá para Florianópolis, então para a fase final, né? E era a votação, era a votação, votação, votação e eu fazendo campanha. Então todo dia fazia alguma coisa de vídeo, uma imagenzinha, uma foto, né? E ia alimentando isso. Os finalistas foram avaliados por uma comissão julgadora em diversos quesitos, como por exemplo a aparência física e o modo de falar. A comissão incluiu, entre outras pessoas, até mesmo o Lucas Hang, filho do empresário. O Sandro disputou a final com outros dois sósias, de Jaraguá do Sul e São José. O morador de Laurentino fez uma grande mobilização nas redes sociais, que rendeu 22.883 votos. O que aconteceu, pessoal, vocês vão espalhar isso para tudo quanto é grupo. Então tinha grupo desde novena até grupo de pescaria, entendeu? E de futebol. Então tinha tudo quanto é grupo, pessoal votando, votando, votando. Vamos lá, vamos para a campanha, os próprios parentes também, primo. Primo que nunca mais tinha visto o Itávio lá e tal. E olha, foi muito legal. Então realmente a gente viu que a gente se enganjou, eles se enganjaram junto, né? E até o prefeito Laurentino entrou junto, né? Tem até um videozinho que apareceu no dia lá, o prefeito Laurentino, né? Do meu lado, ó, vamos votar no Sandro, né? Que é aqui da nossa região, não sei o quê. Então realmente isso aí foi muito gratificante. Durante o concurso, o Sandro ainda contou com o apoio do pessoal da Havan de Rio do Sul, que hoje possui mais de 100 colaboradores. Eu senti na pele, né? A gente fez uma brincadeira. Já se... Vem cá, Jaceara, vem cá. Vem cá, vem cá, vem conhecer. Vem cá, vem cá. O Luciano é assim também, ele faz o improviso, né? Ele vem, ele chama. Então assim, Jaceara, eu combinei com ela um dia. A gente veio uma sexta-feira à noite aqui, né? E nada combinado. Entramos, ainda arrumei até um segurança. O meu veio de segurança, mais o pessoal, as meninas. E fui entrando, e foi mais ou menos o que aconteceu hoje, né, Jaceara? Com certeza. Pra nós foi um prazer, né, receber o Luciano aqui na loja, né? Ele é muito carismático, o Sandro, bem parecido com o patrão mesmo. A equipe ficou toda motivada e feliz. E a gente bem feliz também com a conquista dele. E o Sandro é parecido mesmo? É, muito idêntico. A gentileza dele também, muito perto, muito gente boa. Que nem esse o Luciano, bem parecido mesmo. Tá aprovado o nosso véio da Havan, então. Ah, com certeza. Aprovadíssimo. Além do título, o Sandro trouxe pra casa um vale-compras no valor de 6 mil reais. Ele ainda vai passar um dia com o Hang, visitando as instalações da rede. E o empresário garantiu que vem visitar Laurentino. E aí, pessoal de Laurentino, quero lá visitar a fábrica de banana, a Dona Infeira, né? Eu amo banana, especialmente o balde de banana. Vou visitar vocês e obrigado aí pela votação maciça, né? É a cara do véio. Fiquei muito feliz aí que a cidade ficou junto com você, tá? Parabéns. Então, perdeu 10 quilos. Isso, 10 quilos. Isso que apareceu. Só que eu perdi 8 e agora tem que perder mais 10. Eu vou passar, então, um dia com ele lá em Brusque, no centro administrativo. De lá nós vamos de helicóptero até Barra Velha, que é o CD, que é o centro de distribuição, que é o maior da América Latina, né? Então, vou passar o dia todo lá. E aí eu volto pra almoçar com ele lá em Brusque, no centro Renault, né? Que é aquela antiga fábrica que o pai dele trabalhou, ele trabalhou, né? E ele acabou adquirindo e fez um centro lá comercial e de indústrias, né? Então, a gente vai almoçar lá. E convidou a família pra participar também. Foi feito o convite pra ele conhecer Laurentino. Isso mesmo. Foi feito o convite. Ele tá pra vir pra cá, mas isso depois da minha visita lá, né? Então, ele vai vir pra Laurentino, vai vir pro Alto Vale. Inclusive, num vídeo dele, ele elogiou muito o pessoal do Alto Vale, dizendo que é um povo trabalhador, né? Que acorda cedo, que vai trabalhar, vai dormir tarde, né? Fazendo acontecer. Então, ele disse, realmente, é isso que eu quero pro Brasil. É isso que eu quero pro Brasil.